IPTU E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer Está mais fácil ficar em dia com o seu IPTU Agora você paga em até 8 vezes Ou com 12% de desconto em parcela única até 30 de março Seu IPTU em dia faz Cuiabá melhor para viver E o resultado aparece para todos Cuiabá é a capital brasileira que mais investiu em 2015 E a quinta gestão mais transparente São 200 quilômetros de asfalto novo e 250 recapeados Canteiros e praças bem cuidados A inauguração do Parque Tia Nair Do Hospital São Benedito E do Centro de Distribuição de Medicamentos E tá ficando melhor pra se viver O seu IPTU faz Cuiabá crescer IPTU 2016 é qualidade de vida que aparece para todos Prefeitura de Cuiabá A colheita continua Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV Hoje nós vamos conversar acerca de um trabalho muito importante Que é desenvolvido sobretudo aqui na capital Cuiabá e em Vazia Grande Que é relacionado às comunidades terapêuticas Mas para isso nós recebemos aqui nos nossos estúdios Alonso Moura Que é presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas Aqui do Centro-Oeste Seja bem-vindo, Alonso Obrigado, eu agradeço pela oportunidade A primeira pergunta, Alonso É a diferença entre comunidades terapêuticas E clínicas de reabilitação Qual que é a diferença nesses dois casos? A comunidade terapêutica é mais um sistema de residência De acolhimento A gente trabalhamos As pessoas costumam dizer que é adicto Eu costumo falar que nós não cuidamos de drogado E nós não cuidamos de alcoólatra Nós cuidamos de ser humano Então essa é a diferença Enquanto as pessoas vão para cuidar de drogado e de alcoólatra A comunidade terapêutica cuida do ser humano Qual que é? Ao longo de trabalhando Você já está há quanto tempo trabalhando? Exercendo esse tipo de trabalho? Há sete anos Nós temos uma comunidade terapêutica na Estrada do Manso Chamada Paraíso No quilômetro 14 E a gente vem desempenhando E para aprender sobre eles Abandonamos eu e a minha esposa Neuza Abandonamos, bem dizer, a nossa casa dentro de Cuiabá E moramos lá junto com eles Para entender o que é adicção E, Alonso, a diferença no resultado do tratamento Nesses anos todos, à frente desse trabalho Você percebe que as comunidades terapêuticas Justamente pela possibilidade do acolhimento Tem uma eficiência melhor Na questão da recuperação dessas pessoas? Temos porque lá nós trabalhamos a família Trabalhamos o caráter Porque a pessoa que está aí na rua Ela perdeu toda aquela Aquela sensatez de ter uma família Ele já não tem mais uma família Ele é jogado na rua Cometendo crimes Então o resultado nosso Está sendo eficaz Nós não somos eficientes Nós somos eficazes Nós trabalhamos onde é necessário Que é com amor, com carinho, com disciplina Com Deus na vida A gente coloca isso como a principal meta Porque é a maneira que tem de amenizar Que o cara é bravo na rua É perigoso E a palavra de Deus acalma bastante a pessoa E coloca ele no estado de família Hoje, no caso específico aqui de Cuiabá É possível estimarmos o número de pessoas Em situação de ruas De rua aqui na capital? Hoje, se a senhora for contar Ela passa de 200, 300 pessoas que estão na rua Mas homens ou mulheres? Qual que é o perfil? Não, é... Provavelmente 20% é mulher Entendeu? Mas 80% é homem E, Anuncio Qual é a porcentagem Ou percentual De recuperação das pessoas Que procuram as comunidades terapêuticas? Na verdade É possível estimativa? São muitas pessoas Só que hoje As comunidades terapêuticas Elas não têm ajuda do governo municipal Estadual, federal E a gente está lutando Para que eles nos ouçam Até agora há pouco tempo Eu, juntamente com outros companheiros De outras comunidades Estivemos fazendo uma visita Lá na Assembleia Legislativa Com 450 pessoas Enchem o plenário Subiu uma comissão de deputado lá E nos atendeu E perguntou o que queria Eu falei para ele Nesse momento O que eu não preciso do senhor É do teu dinheiro Nós precisamos que escreva uma lei Dentro dessa casa Que nos reconheça A comunidade terapêutica Como parceiro do governo Que nós possamos ser parceiro do governo Nós não queremos ser indiferentes Nós não somos campo de leprosos Nós estamos aqui para querer Então aí O deputado Rezende E o Leonardo Com a permissão da mesa É claro Reuniu com a comissão nossa E eu pedi que criasse Uma frente parlamentar Uma comissão parlamentar Para Que já começou Na semana retrasada Agora dia 21 Às 14 horas Com a participação Do Ministério Público Promotores O Paulo Moura mesmo Está lá De coordenador Dessa comissão Então Nesses 180 dias Provavelmente Deverá ser escrito Dentro daquela casa de lei Uma lei Para que o executivo Também possa Também trabalhar conosco Como que Como que funcionaria Esse trabalho Como que se daria Essa parceria Reivindicada por vocês Essa parceria Hoje eu vejo O pessoal Briga Pelo dependente químico E o alcoólatra Parece como Uma forma de ganhar dinheiro E a gente tem que olhar Para esse cidadão Essa cidadã Como ser humano Porque Quando você recupera Uma alma Uma vida Dá tanto prazer Na gente Que eu chego a falar Que se eu tivesse Ganhado na loteria Não Não Faria tanto efeito Entendeu Porque dá um prazer Muito grande na gente Entendeu Dá um efeito Entendeu A gente vê uma família Reconstruir Hoje quais são As principais dificuldades Que as comunidades terapêuticas Enfrentam aqui no estado O reconhecimento Somos considerados Como campo de leprosos Mas a gente procura fazer um trabalho Decente e coerente E temos resultado Nós temos resultado Hoje se a senhora Falar assim Cita nomes A gente tem muitas pessoas A gente tem muitas pessoas Que estão Vou falar aqui Da nossa baixada Cuiabá No Cuiabá Vaz é grande Nós temos pessoas Até aqui próximo Da emissora mesmo Que hoje Reconstituir a família Trabalha Empresário Tem outros que trabalham Em empresa Trabalha Em mercado Estão tudo reconstituídos Família Isso dá um prazer Que não tem E se a gente enxergar Eu estava conversando Com o coronel Henrique Coronel Zilmar Lá da ordem pública E ele falou Eu fui pedir uma estatística No CAPSAD Que é a política do governo Para eles apresentarem Para nós Uma pessoa Que foi recuperada lá Eles não tem Esse número Eles não tem Essa pessoa Para apresentar E nós da comunidade Terapêutica Se a senhora Falar assim Vamos organizar Para amanhã A gente trazer aqui É claro A gente tem que respeitar A constituição Não ficar falando Nome E mostrar a imagem Dos outros Mas a gente convida E eles Tem gente que vão vir aqui E a senhora vai ver Que é empresário Conceituado hoje Dentro de Cuiabá De Vaza Grande Tem pessoas que hoje Trabalham lá em São Paulo Pessoas que É ligado ao meio De comunicação mesmo Que é parente Hoje trabalha Em multinacional Lá dentro de São Paulo E essas pessoas Foram encontradas Em que situação? Essas que você está citando O exemplo agora Para nós Em qual situação A comunidade Encontrou essas pessoas? Rodoviária De Cuiabá Centro-América Pranalto Pedra 90 Todas em situação De rua Porto 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 é extremamente Esquisita a situação O caso do Porto Que eu acho Que o governo Deveria trabalhar Uma coisa turística Ali Fazer um restaurante Alguma coisa Você vai lá É ponto de noia Entendeu? Então eu não sei Como que o pessoal Sobrevive assim Hoje A política do governo Sobre esse programa Crack é possível vencer Ele é desenvolvido Em parceria com a prefeitura Aqui de Cuiabá Como que ele funciona? Não Esse programa ainda não é Eu tive uma reunião Essa semana com o prefeito Mauro Mendes Explicando para ele Porque Primeiro nós tínhamos Que ser notado E era difícil Tanto o governo estadual Governo municipal Governo federal Nos receber E numa reunião Com o coronel Henrique Secretário de Ordem Pública E o coronel Gilmar Que está nesse projeto De vencer o crack aí Eu conversava com ele Ele falou assim Tudo bem Alonso Mas eu não tenho Nós não temos recurso Como devemos fazer? Eu falei Se vocês ouvirem um pouquinho Nós vamos começar a trabalhar Nós temos que começar a trabalhar Ele falou Como que nós vamos fazer? Eu falei Vamos arrumar a primeira bronca E depois nós arrumarmos Uma solução E virar um parceiro deles Sem nenhum centavo E eles começaram A ser esse parceiro Tem hora que esses homens Larga a família deles Depois das 18 horas Para ir nos atender Dentro de comunidade Entendeu? Procurando alternativa Então nós temos que fortalecer Essa política pública Do município Que foi o que eu levei Para o prefeito Mauro Mendes Para que Não que só uma secretaria Envolva com isso As pessoas ficam assim Ah não Que só tem que ser Só a saúde Tem que ser A secretaria de justiça Tem que ser A secretaria de ação social Não Há um jogo de empurra Você percebe? É Tem Tem um jogo de empurra E quando um dia No passado Não agora Ainda nesse governo No outro governo Eu fui fazer uma proposta Falei assim O que você acha? Eu entro com o espaço Não tinha o que fazer mais Falei Eu entro com o espaço Ou a prefeitura De Cuiabá Entra com A secretaria de saúde Secretaria de ação social Secretaria de trabalho Secretaria de cidadania Falou Não Mas isso não é permitido Aí eu pergunto Para vocês O que é permitido Nesse Brasil? Isso que está acontecendo? A gente fica Com a mão atada Eu espero que Com essa mudança De governo aí Com esse Recebimento Do prefeito Mauro Mendes A gente comece A ter uma política Justa Com essa Participação Dentro da Assembleia Legislativa Lá Com essa comissão Parlamentar Que está escrevendo Sobre as comunidades Terapêuticas Específico Comunidade Terapêutica Só para a senhora Ter uma média É tanta briga Em cima desses Que a turma chama De noiado De alcoólatra Que parece que É A serra dali De Pontos da Serra De ouro Está aí Dentro disso aí Parece que Todo mundo Está preocupado Não quer perder ele Mas não querem Recuperar também Porque parece que Manter O viciado Viciado É um bom caminho Para você ter uma casa No Lago do Manso E ter uma lancha Lá também Entendeu? Você curte A turma Estão usando O ser humano Para 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 ter boa vida E a gente tem que Pensar Começar A analisar isso Porque a gente tem que Dar qualidade de vida Ao ser humano Alonso Como as comunidades Terapêuticas Se mantêm? De onde? Porque eu imagino Que os gastos Na recuperação Dessas pessoas Deve ser muito Então como Como é mantido Essas comunidades Terapêuticas? Com quais recursos? De onde vem Esses recursos? O sacrifício É triste É cruel Eu e minha mulher A gente ganha Até bem O que a gente Faz aqui na praça Mas 70% 80% Do nosso salário É revertido Para a comunidade Terapêutica E a gente Mora lá dentro Os filhos No começo Não conseguiam entender Pensavam que Era loucura Mas é tão bom Pessoal Vocês que estão Ouvindo agora Ir nessas comunidades Terapêuticas Ajudar ela Não só esperar A política do governo Mas ir na comunidade Terapêutica E ajudar financeiramente A manter Um cidadão A ser recuperado Uma cidadã A sociedade Ajuda ou só você Não, não, não Sua família Que mantém Aquelas casas? A igreja fala bonito O político fala diferente A sociedade omite Entendeu? Fala que não está nem aí Quando você fala Que tem que criar Uma política pública Muitas pessoas Da sociedade Você que está aí Me ouvindo Deve pensar nisso Que o dependente químico A dependente químico E o alcoólatra Tem que ser preso Tem que ser morto A gente é fácil Falar isso Que Quando a gente fala Do filho dos outros Para matar Filho dos outros Prender filho dos outros É fácil Agora Eu quero saber Se A gente faria isso Pensaria A mesma coisa Quando é Os nossos filhos Os nossos sobrinhos E eu posso ter certeza Que nesse momento Que nós estamos falando Tem muitas pessoas Que estão nos assistindo Que tem esse problema Dentro da família Mas vira as costas Faz de conta Que não está entendendo E é melhor De telefone Porque existem várias comunidades Entendeu O nosso lá Da comunidade Que nós somos donos Da comunidade Paraíso É 9957 2007 3023 4060 O DD65 65 Mas só que existe Dentro do nosso sistema As comunidades No Barreiro Branco No Pé da 90 Aqui na Passagem da Conceição Ali em Vasa Grande No 23 de dezembro Dentro de Cuiabá Perto do Hospital do Câncer Todos existem comunidades terapêuticas Não são clínicas E se eu pudesse fazer Algum pedido É que as pessoas Saíssem da tua casa E fossem nos visitar Aliás, quero convidar Até a senhora Para convidar A nossa comunidade Lá no Estado do Manso Quilhomento 14 A Paraíso E a senhora vai ver Que lá não é Campo de Leprosa Nós não tratamos O ser humano Como preso Lá a senhora vai chegar Vai encontrar O portão aberto Aí você vai falar assim Mas como que trata Do independente químico Do alcoólatra Com o portão aberto Entendeu E eu sou a favor De que A contenção De um ser humano Ela pode acontecer Se ela tiver estágio Avançado de loucura Mediante a medicamento O outro É no convencimento Na grade E amarrando ele Na correntinha Não resolve o problema Do dependente químico Nós acreditamos Que o ser humano Merece respeito Em qualquer situação Que se encontre Não é Alonso? E eu quero agradecer A sua conversa E seus esclarecimentos Aqui nesta entrevista Tá bom Fico muito grato Muito obrigada Também para você Que nos acompanhou E fica o convite Então para que se interesse De repente vá conhecer Essas comunidades E sair um pouquinho Do comodismo E fazer alguma coisa Seja lá o que for Não deixe de acessar rdnews.com.br barra rdtv Até qualquer hora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.